Música Rap na Duga, tá em coma, dá-se o fogo dentro da shit Cê trapeiro, tá na moda, fuma a ganza, fuzzy cliff Mãe de bitches no teu vídeo, nenhuma delas é melhor O teu vídeo é de mal, sinceramente fiquei com medo Tenho cuidado com esses shots, não te deixes com brinquedo Nas ruas há rumores, queres baixar um pouco bebidas Correios que estão de cana, porque deste o seu ali Refunda bem o ouro, atracamos no teu bairro Esses bairros com quem andas, cagam-se todos com disparo E essa cara, ambos sabemos que é fornada Não dás medo a ninguém, que a debilidade não é comprada Sou da rua, perdedor, sou o lobo, cheiro sangue Dir-te a pinta com o olhar, não há sangue que me Viraladas do caralho, com mania de pitbull Tua lá é saco, bagada na margem sul Nunca arrefece, não me conheces porque não quero Sou assim despercebido, o meu dinheiro é investido Nas ruas cheio alarido É um extra caro, uma cultura tão bela à vontade De pegar o A.U. e arrancá-lhe a goela Não tenho respeito por batalhas tão imprensa, sou alto Minha honra nem um exorcista pode sacá-la Sou dos noventa, desabafo, vou encher no caderno Sou tipo José Saramago, dos tempos modernos Eu falo simples, sou do mundo, uso o meu vocabulário Tu és daqueles que traduz a blusa do dicionário Uso o rap como arte, enquanto tu te prostituas Essas rimas não doutuzas, nem com comprimidos as suas Quem te disse que eras rapper, não serve para ser jurado Vá-me é coisa que tu não tens, meu sucesso foi comprado Quando sentires o peso, este vai do pelo vento Vou-te faltar as forças para seguir esse momento No Face, no Insta, na rua, no palco O sonho acabou, não se vai realizar Quando sentires o peso, este vai do pelo vento Vou-te faltar as forças para seguir esse momento No Face, no Insta, no palco, na rua O sonho acabou, não se vai realizar Quando sentires o peso, este vai do pelo vento Vou-te faltar as forças para seguir esse momento No Face, no Insta, na rua, no papo Meu sonho acabou, não se vai realizar Quando sentires o Pedro, esta vai do pelo vento Vou te faltar as forças para seguir esse momento No Face, no Insta, no papo, na rua Meu sonho acabou, não se vai realizar Não se vai realizar